Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, apresada senadora Lídia Citarmata, assuma a tribuna na tarde de hoje para registrar a realização da 73ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que está ocorrendo na cidade de Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, desde o dia 10 de julho, portanto, desde domingo, e vai até esta sexta-feira, dia 15 de julho. E que tem como tema central, cerrado, água, alimento, energia. Trata-se de um dos maiores eventos científicos do país, que é realizado desde 1948, com a participação de autoridades, de gestores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, representantes das sociedades científicas e da comunidade acadêmica, a reunião é um importante meio de difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento e um fórum de debate político sobre as políticas de ciência e tecnologia para o país. A reunião da SBPC retorna a Goiás, nove anos após a realização da 50ª reunião naquele Estado, que é realizada em 2002. E pela terceira vez consecutiva, as discussões da reunião anual da SBPC estarão voltadas às questões relativas à biodiversidade nacional. Foi a Amazônia em 2009, o mar em 2010 e nesta edição será o cerrado. E não há tema mais propício para ser debatido neste momento pela comunidade científica nacional do que o cerrado brasileiro, especialmente colocando a sua múltipla diversidade como região produtora de águas, produtora de alimentos, produtora de energia e detentora de uma imensa...